o salve salve família daquele então do oliver na voz mandando aquele salve para nós familia esperando tudo e mais um pouco hoje a música do beuzebú parte 2 amaldiçoado a viver do nrap saiu tem um dia família então é isso ó já que estou avisando que por um tempo queremos sem capa no youtube na capa personalizada bonitona e tal que estamos fazendo começamos a fazer um tempo é um problema no app de edição então estamos sem mas nem por isso deixei de gravar vídeo pra vocês família começamos sem continuarem sem por hora algo menos volta ou não também vai saber vamos vamos que vamos que vamos vamos que vamos da mão open aqui pra um sonzinho nos ok ei 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 o que é essa revolta é essa vez se eu que trouxe hoje de volta sem relação me matar por um instante Eu já passou uma arena Eu posso ver a minha presença Faz até o deus estremeir Eu vejo Paris, com compensário a rezar É que o anticristo acabou de chegar Me desculpa, mas já aviso que não terá muito tempo para se divertir Fama, mas eu não tô sendo empolgada Eu vou só te destruir Destruição Não tem quem socorra Libração É fim de uma vez por todas Por um minuto eu achei Que haveria algo além disso Isso é tudo que cê tem Tem por que eu estender isso Corra do anjo caído Anjo caído Fertilidade da chuva pra Jeronimo As loucas, moscas e pragas pra vida ser destruída Cê sobreviveu Mas já deu pra notar Nem você consegue me matar Seja em ataque ou defesa Satan nunca teve falha Cê fez sua prisão pra deuses Não me façada Risada, vocês vêm pra esse torneio Querendo achar alguém mais forte Eu sou o único lutando Que tá buscando a morte Mas nunca sei O Deus em sofrimento Só sorrindo em velhete Ele tá morto por dentro Vem pra cama, mata o nome do Deus que foi condenado A gula não mata a fome Buscando ser executado Santos bate em suas asas Pois teme o seu poder Eu sou o que amar e suar pra viver Seu poder tem três lições Fala se isso não é verdade Primeiro precisa de tempo pra poder usá-la em combate Segundamente o alcance é limitado Terceiro não resta muitos golpes para ser dançados O que tô fazendo? Dizendo sem medo Cada capção eu juro que eu não entendo se é inocência Ou é confiança pra revelar pra alguém que tá te vencendo Santos correndo agora me lembro A última vez que eu me enferro demais Isso foi há muito tempo atrás Então você quer o rei? Eu tento, não consigo morrer Mas você me fez enxergar de outra visão Isso é uma bênção Então tomo outra decisão Eu quero ter a pior morte possível Essa vai ser minha redenção Eu odiei a humanidade Depois que eu já dissem morto Tô tentando me matar Então não controle meu corpo Eu encerrerei com tudo Porque tá com medo seu Não tem permissão pra usar isso Mas não faço Deus Você tá aqui que cê não sou Eu achei que ele seria capaz Eu tô recebendo a pausa Se a gente consegue ver Espero que um de quem que esteja Você descanse em paz Nós vamos cantar Que som, que som, família, que som Boa demais, família Boa demais, boa demais Muito bom esse som, família Pera aí Família, o que eu tenho de saber sobre isso, né? Primeiramente Primeiramente que povo do URT Muito bom Meu Deus Meu Deus, família, ó Antes de eu comentar qualquer coisa Pela ajuda de vocês aqui, ó Marca geral do URT Marco URT aqui e tudo mais Mas, ó Na moral Meta, meta, meta Meta É fazer com que a galera do URT Veja o canal, família Conto com vocês, hein Você aí que me segue Você que tá assistindo esse vídeo Você que tá gostando Desse react Do que eu já fiz Marca eles Qualquer vídeo Só marca eles URT, Anyrap Vamos fazer chegar neles, família Vamos fazer chegar neles, beleza? O que eu queria dizer sobre essa música? Primeiramente Gosto muito do Deus do Bom O Tetra é legal? É, cara, é Tô tirando aqui Lado, né? Ah, mano, você tem que gostar Tudo bem Mas, tô tirando isso Personagem, tá? Eu gosto muito do Beuzebub Porque É aquele fato, né? Eu jogo RPG como eu já falei em alguns vídeos E eu gosto de personagens que tem Que ele não é Porque o Beuzebub ele não é mal, cara Ele não é mal Ele é um cara muito forte Que gosta de fazer experimentos Pra que no fim Resulte na pior morte possível Pra ele Ponto Ponto É isso E, cara, ele é muito É um personagem muito complexo Não vou dar muito spoiler Porque o mangá Na hora que vai apresentar a luta dele Tem aqueles Aqueles fillerzinhos, né? Contando do passado Lá, lá, lá e tudo mais Então, não vou dar esse spoiler pra vocês Então, leiam o mangá Mas Digo Digo de antemão Que Ele é muito bom Annihap conseguiu trazer A essência do Beuzebub Que eu não esperava Eu esperava, sim Trazer um cara que É da ciência, né? Estudado Porque ele é estudado, família Ele é um Talvez um alquímico ali Entendeu? Um cientista Lunático ali Uma parada assim Ele é estudado Eu pensei que ia trazer esse viés Mas não a ciência do Tesla Mas a do Beuzebub mesmo, né? Aquela coisa mais diabólica Mais demoníaca Mas Não foi Ele trouxe uma visão Quase que humana do Beuzebub Achei interessante Ser interessante E deixar claro Ele A música vem no drop Na levada Tal, 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 tal Na hora que Na música mesmo Fala que ele não tinha a ordem da humanidade Até eles não matarem o Hades Né? Também explicado no mangá Não vou dar muito spoiler Mas ele e o Hades Tem uma pseudo-relação ali E o Hades De certa forma é importante Pro Beuzebub Quando o Beuzebub Descobre que o Hades Foi morto Ele Simplesmente Odeia uma olhadinha Quer matá-los E o Tesla Ficou no caminho Mano Eu podia pôr ele Contra qualquer um, parça Qualquer um Eu tenho certeza Que ele ia amagar qualquer um na frente Qualquer um Jack Que ganhou a luta dele Né? Acho que até o Buda Rapaz Sendo bem sincero O Buda é forte É mas O ódio que o Beuzebub tava O Buda não luta com ódio E tal O Buda precisa ver Amor e paz Esses bagulhos no coração Do seu adversário Se ele não ver Não E o Beuzebub Naquela altura da luta Ele não tinha mais isso Então ia ser complicado Então ia ser complicado Né? O Buda quase morreu por Rajon O que salvou o Buda Que tinha um fio de esperança No último momento Tinha um fio de esperança Ali dentro do Rajon E se não tivesse isso O Rajon ia matar o Buda Cara Então A lírica foi muito boa Como eu disse Me surpreendeu demais É Os drop O coro Amo o coro O Onirap Traz sempre um Um coral muito bom Por trás aí Não sei se isso é efeito Pode ser Na masterização Deve ter duas vozes cantando E faz um master Pra dar uma preenchida Ou se de fato É um coral mesmo Que ele traz Tinha umas 6 pessoas Pra cantar Mas mano do céu Muito bom Muito bom Mesmo Então meus parabéns aí Meus parabéns Contou a história do Beuzebub certinho É Ele também trouxe Uma parada interessante Que eu não Não tenho comentado Nos demais vídeos Falha minha Me perdoe família Mas ele trouxe aquele tipo de rima Que eu gosto Que eu gosto A B A B é legal Amo Mas eu gosto mesmo Quando ele pega assim Mete até o E Tá ligado Hummm Família do céu Como esse bagulho é interessante Mete lá Um A B C D A B C D A B A B A B A B A B C D E C D E A B Nossa senhora Meu Deus família Essa métrica é muito top É difícil de fazer Porque se as frases não forem As frases que travem a pessoa na música A pessoa vai se perder Porque as rimas Tipo Vocês entenderam né Vai rimar a primeira com a segunda A terceira com a quarta Estrofe 1 feita Estrofe 2 É É Rima a primeira Que vai ser A C É 1 2 3 Acabou aí Que é C D E E a próxima A próxima estrofe vai rimar A primeira dela com a primeira da anterior A segunda dela com a segunda da anterior A terceira dela com a terceira da anterior Então O cara Tem que saber o que tá fazendo Porque ele pode muito bem Atirar e se acertar Porque o povo pode sair da música Que não foi o caso do Nrap Podemos ver aqui Que Quase 200 Quase Quase 200k mano Nenhum dia de música Quase 200k de views aí 26 mil likes Então Dá a ver que o povo gostou bastante Assim como eu gostei Me inscreveu Cara não sei se inscreveu no canal do Nrap Que triste Eu não sabia disso não família Me inscrever aqui Dá um like Pia ajuda do rapaziada Pra fazer meu react Chegar no Nrap Pera e família Vou só Copiar aqui Pra mandar aqui também né família Mandar aqui ó Daquele jeitão E é isso família Dito isso Não esquece de seguir Curtir Comentar Compartilhar Salvar Eu tô muito feliz família Muito feliz Porque Meu vídeo tá Meus vídeos Meu material que eu tô pedindo pra vocês Tá aparecendo Entre a quinta ou sexta Linha do YouTube De sugestão Isso é bom família Não tem nem sem seguidores Tá ligado Isso é muito bom Isso é muito bom Quer dizer que estamos fazendo um trabalho diferente Com o algoritmo Tá reconhecendo a dedicação Vamos pra cima É pra vocês Por vocês E com vocês Nada seria diferente Demorou? Satisfação enorme Um abraço E tamo junto Dom Oliver na voz Esplanando pra nós Porque vocês sabem Aqui é feito assim família Tamo junto